Muito bem, voltamos, tomamos uma água e tal, vamos voltar agora para o nosso probleminha. Então a gente tinha parado aqui, a gente conseguiu montar um algoritmozinho simples, uma instrução simples no Excel, ou no LibreOffice no caso, no Excel e seus genéricos, que conseguia colocar nesta célula aqui o resultado da soma destas todas as células aqui, ou seja, esta célula aqui acumulava o valor deste cara junto com este cara, mas este cara, por sua vez, era este mais este, e este era este mais este, e este era este mais ele mesmo, ou seja, cada vez que a gente ia aumentando aqui, essa célula ia acumulando o valor dela com todas as anteriores. Então aqui era este mais este, aqui era este mais estes três, e aqui era este mais estes três. Como é que ele fazia isso? Ele olhava se esta célula, se a célula A5 for igual a de cima, A4, então pegue o valor dela, B5, e some com o valor da soma em D4, que por sua vez foi acumulado com a mesma regra, e assim que a gente conseguia ir acumulando as somas que estão acontecendo aqui nessa coluna das intensidades, porque a gente precisa da soma das intensidades. Muito bem, o que a gente precisa fazer agora é repetir o mesmo processo, só que para Y, a gente fez só para X. Então vamos fazer a mesma coisa para Y. Vamos criar aqui uma coluna Y, int, soma, porque é a soma das intensidades, nós estamos fazendo isso porque a gente percebeu que tem produtos que, apesar de terem IDs diferentes no começo, eles têm o mesmo nome, então são o mesmo produto, para a gente resolver a questão da intensidade de vendas, seja lá o que significa isso, a gente precisa acumular a intensidade de vendas do mesmo produto, mesmo que eles estejam repetindo aqui porque tinham IDs diferentes. A gente percebeu que eles acontecem de 4 em 4, podia ser 3, 2, 1, não importa, podia ser um número diferente, arbitrário, diferente para cada produto, nesse caso parece que é uma coincidência que eles vão de 4 em 4 sempre, não checamos para saber se é sempre, mas o nosso programinha, ele é genérico, vai funcionar se for 4, se for 2, se for 1 só, anyway. Então vamos continuar fazendo aqui. Aqui no Y a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a formulinha é igualzinha, aliás eu podia simplesmente copiar e colar aqui do lado, só que aí ele vai ter mudado, quando eu copio aqui em E, ele vai dar um offset, ele vai dar um shift de tudo que estava escrito na formulinha anterior aqui, peraí, nessa formulinha aqui, está vendo? Ele estava fazendo todos os procedimentos que ele estava fazendo, estão aqui, aqui, aqui e aqui. Se eu copiar e colar essa instrução para a direita, uma casa, ele vai simplesmente copiar a mesma estrutura daqui, dessas três células, vai pular um para a direita, vai dar um shift para a direita, olha só, aqui, aqui, aqui e aqui, que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo, então a gente precisa basicamente reescrever a formulinha, não vai dar para simplesmente copiar e colar. Ou a gente pode simplesmente pegar aqui a célula ali, trazer para cá, 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 e esse aqui trazer para cá. Pronto, vai ficar do jeito certo? Vai. Se este for igual a este, então faça B2 mais D1, que é este daqui, mais o que tiver aqui em cima. Se for diferente, então fica só com este daqui, que é o B2, que é exatamente o que a gente estava fazendo antes. Você vê que quando você copia e cola uma instrução, ele muda ela, porque ele acha que você quer repetir a mesma coisa, só que com um shift de uma unidade para a direita. E nesse caso a gente não quer, a gente quer que continue fazendo aqui, quer que a operação seja feita aqui nessas células, então eu consertei no braço mesmo. Vamos ver se está funcionando mesmo, se ficou igualzinho. 257, 257, porque esse é diferente desse, então fica com esse mesmo. Maravilha. Vamos copiar, colar, 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 colar. Este aqui é onde para, que passa para o próximo, então ele deveria ficar justamente com o valor de Y, a intensidade de Y foi exatamente o que aconteceu. Este aqui não, este aqui tem que ir acumulando, este aqui tem que ser o resultado final da acumulação dos Y desde aqui até aqui. Vamos ver se é verdade mesmo? Não, não é verdade, não funcionou. Alguma coisa deu errado aqui. Espera aí. Por que esse não deu certo? Ah, tá, porque a gente não consertou a formulinha, né? Não adianta nada. Espera aí, vamos apagar aqui. A fórmula correta que tem que ser copiada é esta daqui. Não, esta está errada também. Ué, eu tinha acabado de consertar, por que ele não ficou? Este aqui. Se este foi... Ops. Espera aí, vamos escrever de novo, vai. Se... Não, mas eu acabei de falar que era legal copiar e colar, então vou copiar, colar. Muito bem. A gente sabe que vai estar errado, por que ele pegou esta estrutura aqui, destas três células mais esta daqui, e simplesmente deu um shift para a direita, então vai ficar estas três aqui e esta daqui, que a gente não quer. Então a gente vai ter que consertar na mão este caso aqui. Muito bem. Isto não está certo, a gente quer que fique aqui, porque a gente quer saber se A2 é igual a A1. E aí a gente quer que some este daqui. Ah, para mudar esta linha eu estou apertando o dedinho em cima, está vendo? Aperta o botão esquerdo e segura e você move para onde você quer. E este outro aqui também não é para ficar aqui não. Este daqui ele tem que apertar o botão esquerdo e segura e move para... Ups. E move para... Ixi, deu errado. Mas que saco, acho que é melhor digitar de novo. If este igual a este, faz o quê? Se estes dois forem iguais, pega o que tiver no valor deste cara e soma com o que tinha antes, que neste caso aqui não faz sentido nenhum. Mas se for diferente, então fica do jeito que está. Fecha o parênteses. Muito bem. Se eu copiar esta formulinha para baixo, agora sim está dando certo. Está vendo? Agora está dando certo. Vamos conferir para ter certeza. 368 é justamente o valor que aqui mudou de VNG001H para VNG002G. Então quando mudou, ele tem que simplesmente somar este com o zero. Mas o de cima tinha que ter acumulado todos. Vamos ver se deu certo. Este é igual a este? Sim. Então pegue este e some com este. Que por sua vez, este foi feito... Enfim. As coisas do vídeo anterior, não vou repetir tudo de novo não. Qualquer coisa, essa é a vantagem de estar no vídeo, né? Você pode simplesmente voltar no vídeo anterior. Mas só vamos conferir para ver se deu certo mesmo. Ah, mas espera aí. Eu estou somando errado. Estou somando X de novo. Não, não, não. Olha só. Essa coluna está ficando igualzinha. Lógico. Eu estou somando X. Não é para somar X. É para somar Y. Está errado. É para somar Y. Então espera aí. Vamos fazer de novo. Estou fazendo besteira. Se este for igual a este, então fique com quem? Não. Some este com o que tiver aqui em cima. Exatamente. Mas se for indiferente, fica com este valor. É isso que eu estava fazendo errado. Eu estava basicamente repetindo a mesma formulinha do X no Y. E não é para repetir a mesma formulinha do X no Y. É para fazer agora para o Y a mesma coisa que a gente fez no X. Copiar, colar, colar, colar. Agora sim. Então, nesta célula aqui, que é a primeira célula do VNG002G, acabando o VNG001H, quando passou desse para esse, ele pegou o valor de Y, que está aqui, e somou zero. Isso mesmo, como devia. Neste de cima, ele pegou, vamos ver. Ele viu que este era igual a este, e quando este é igual a este, pega este valor e soma com este, que por sua vez este já é a soma acumulada daqui até aqui. Vamos ver se é verdade mesmo. Então, a soma aqui tem que ser isso mesmo, 1844, 1854, está dando certo. Maravilha. Então, vamos só copiar essa formulinha aqui, copiar, e fazer agora na coluna inteira. Ctrl, aperto o Ctrl, segura, aperto o Shift, não, Shift não precisa agora. Aperto o Ctrl, segura, setinha para baixo, vai até a última. Põe uma para o lado, porque agora a gente chegou no último. Aperto o Ctrl, segura, aperto o Shift, segura, aperto a setinha para cima, ele vai até o primeiro não vazio. Só que aí ele foi demais, eu não quero que pegue esse, então eu largo o Ctrl, mas eu continuo segurando o Shift, põe a setinha para baixo, pronto, iluminou só o que eu quero. Iluminou onde eu quero que cole esta fórmula. Agora, Ctrl V, ele colocou a fórmula muito bem. Vamos abrir um qualquer aqui, vamos pegar um qualquer mais para baixo, só para testar para ver se está certo. Sei lá, vamos ver esse aqui. Esse aqui, VNG2035H. VNG2035H, a primeira vez que ele, a primeira vez que ele faz, que ele passou do 34H para o 35H, ele tem que repetir esse valor aqui. Vamos ver se está certo. Se for igual, não é o caso. Então, não é para fazer essa primeira opção, não é para fazer a segunda opção, é para fazer a segunda opção. E qual é a segunda opção? A segunda opção é simplesmente copiar a célula C6166. C6166 é essa aqui. Então, ele simplesmente copia esse. Vamos ver se deu certo mesmo. Tem que estar, então, o resultado aqui tem que ser 393. Exatamente, 393. Agora, nessa de baixo, ele pergunta se isso é igual a isso. A resposta é sim. Quando esse teste responde sim, é para fazer o que vem aqui, para fazer a instrução que está desse lado. E qual é a instrução que está desse lado? Somar o valor desta com o valor desta, que por sua vez era a soma acumulada até aqui, que era 393 mais zero. Então, agora vai ter que ter a soma desses dois. 799, isso mesmo, está batendo aqui, está batendo aqui, ou seja, funcionou. Ok, a nossa instrução está funcionando direitinho, foi até o fim. Muito bem. Então, fizemos para X e fizemos para Y. Só que agora tem um probleminha. O valor que eu preciso é esse daqui. Vou até colocar de outra cor. Eu preciso deste, eu preciso deste daqui. Vou colocar de outra cor também. Eu preciso deste, não, eu preciso deste daqui, que é a última vez, que é a última vez que aparece na coluna E ou na coluna D, tanto faz. Eu vou fazer primeiro para um, depois a gente vê o outro. Eu preciso desses dois valores aqui, porque esse daqui é o acumulado daqui. Esse valor 1906 é o acumulado daqui até aqui. E esse valor 2700 e pouco é o acumulado daqui até aqui. Então, o que eu preciso é desta linha. Essas outras linhas eu não preciso mais. Eu preciso desta linha. Dessa linha eu não preciso mais, porque esse vai ser o representante final. Também depois eu vou assumir com essas duas colunas. Eu vou precisar somente da linha 5 para saber o nome. E vou precisar desta e desta quantidade, que já é a quantidade e intensidade de vendas colapsada. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso dar um jeito de separar esse valor de todos os outros. A gente pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou naquela hora. Colocar um marcador aqui, para depois a gente separar o marcador dos outros números. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou colocar alguma coisa assim. Se esse for igual... Vamos fazer igual a gente fez antes. Se esse for igual a esse, diga igual. E se for diferente, diga diferente. Ele está dando igual, porque esses dois são iguais. Aí agora se eu copiar e colar isso... Diferente, diferente, igual... Ah não, mas aí não vai dar certo. Não vai dar certo porque o que ele está separando está sendo o primeiro de quando passou de um para o outro. E não o último de quando passou de um para o outro. O que eu preciso é separar. É este daqui. Essas cores estão muito feias. Vamos tirar essas cores todas. Se for só para... Pronto, pronto. Sem cor. Eu preciso que ele marque este e não este. Eu não quero saber qual foi o primeiro que ficou diferente. Mas eu quero saber o último do bloco quando ficou diferente. Então isso que a gente fez não vai dar certo não. Mas algo que eu quero é uma coisa parecida. Então vamos pensar aqui. Nessa coluna onde separam... Nessa linha onde separa um bloco do outro, eu vou colocar o seguinte. Se, 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 se esse igual a esse, então vou dizer igual. Mas se for diferente, eu vou dizer diferente. Bom. Então agora sim, deu diferente. Porque é esse que eu quero aqui. É justamente... Na verdade não é que é diferente. É a borda. É a borda. É onde separa esse bloco desse bloco. Ou se não, eu posso falar que ele é o último. Ele é o último. É esse que eu quero. Em vez de ser o primeiro. Porque eu quero que pegue o último. Porque do jeito que eu construí esta... Essa instrução aqui e essa instrução aqui, o último do bloquinho de coisas iguais é que vai ter o valor da soma das intensidades. Se não for o último, eu posso falar, sei lá, meio, meio do bloco. Pronto. Se eu colocar aqui, vai dar meio, meio, meio. Quando eu chegar no último, vai dar último. Ah, isso mesmo. Meio, meio, último. Meio, 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 último. Ótimo. Aí depois a gente pode simplesmente ordenar e separar o último dos meios. E pronto. Todos os caras que tiverem escrito último aqui e que forem... A gente pega só as linhas onde tiver escrito último. Deu pra entender? Espero que sim. Vamos fazer pra todos agora. Só que em vez de último e meio, vamos fazer um negócio mais legal, né? Vamos colocar... Se for o último, põe um. Se for do meio, põe zero. Fazer uma coisa mais civilizada. Que ficar escrevendo meio e último é muito estranho. Opa. É... Escrevi errado o que eu fiz aqui. Dá pra colocar um zero. Então tá. Esse vai dar zero, zero, zero. Agora eu posso copiar e colar pra todo mundo. Copiar e colar. Copiar e colar. Vamos copiar tudo isso aqui até o fim. Shift e segura. Vamos ver se deu certo mesmo pra esses. Ele marcou com um... Esse aqui é justamente o fim do bloco? Exatamente. Esse aqui também é o fim do bloco? Vamos ver. É a linha 9. Funcionou. Esse aqui é o fim do bloco? Esse daqui é o fim do bloco? Sim. Funcionou. Acho que tá funcionando mesmo. Então eu posso copiar essa formulinha e colar pro... Colar até o fim. Aperta o Ctrl e segura. Setinha pra baixo. Foi até o fim. Vai pro lado. Aperta o Ctrl e segura. Aperta o Shift e segura. Setinha pra cima. Ilumina tudo. Mas como iluminou mais coisa do que devia, eu tiro a mão do Ctrl, mas continuo segurando o Shift. E pôr o setinha pra baixo. Pronto. Ilumina só o que eu queria. Ilumina só o que eu queria. Agora eu quero que cole ali. Ctrl V pra ele colar aqui. Vamos pegar um lá embaixo pra ver se funcionou. Vou pegar um qualquer lá embaixo. Abaixo aqui. Sei lá. Aqui. Esse aqui. Ele é a separação? Vamos ver. Ele é a separação entre o VNG 1318H do 1319H. Exatamente a borda de um pro outro. E ele é o último? Sim. Porque esse bloco vai até aqui. Ele é o último e justamente esse o valor que tá acumulado. Vamos ver se tá certo mesmo. Aqui é o que acumula. 526 deveria ser o acúmulo daqui até aqui. Vamos ver se tá certo. O acúmulo tá certo. E esse daqui deveria ser 735 deveria ser o acúmulo daqui até aqui. Vamos ver se tá certo. Sim, tá certo. Maravilha. Parece que funcionou mesmo. Ctrl 7 pra cima pra gente voltar pro começo. Vamos salvar porque eu não queria perder todas essas coisas não. Muito bem. Tá. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ordenar esses dados aqui. Esses dados todos de acordo com essa coluna F. Pra que os zooms fiquem juntos. E aí eu só pego os zooms e jogo os zeros todos fora. Que os zooms vão ter a intensidade real que eu tenho que analisar. E a gente nem começou o problema ainda, hein? Porque o problema de verdade, na verdade, é achar quem é o dobro do... Quais são os caras que tem o dobro em X do que em Y ou em Y do que em X. E que tem mais que 100 de intensidade. A gente já chega lá. Por enquanto a gente só tá ajeitando e lidando com o fato de que o mesmo produto aparece mais de uma vez, apesar de ele ter tido IDs diferentes. Bom, muito bem. Um jeito de fazer isso é simplesmente ordenar. Mas isso não vai dar certo. Por quê? Porque a hora que eu ordenar isso, ele vai tirar esses caras de ordem. Isso aqui não é um número. Isso é uma fórmula. Vou ordenar pra mostrar. Vamos ordenar tudo. Então vai desde aqui, aperta o Shift e segura, põe tudo isso aqui, aperta o Shift e segura, vai segurando o Shift e põe... Aperta o Ctrl também, sem largar o Shift, agora põe a setar pra baixo e pronto. Ele iluminou tudo. Iluminou tudo, vamos ordenar. No Data, Sort pela coluna qual? Não, a coluna A não. Eu quero que seja pela coluna F. Pela coluna F. Aí eu vou fazer em ordem decrescente pra aparecer o 1 primeiro e 0 depois. Ok. Ué, por que que não deu certo? Não deu certo justamente por isso que eu tava falando. Se você ordenar uma fórmula, ele vai bagunçar toda a vida. Eles não eram números de verdade. Então vamos voltar. Vamos clicar em voltar. Eles não eram números de verdade, eles eram fórmulas, instruções. Pra ordenar, a gente precisa primeiro transformar as instruções em números pra depois ordenar. A gente sabe fazer isso, a gente já fez isso. É o colar especial. Então vamos fazer isso. Ilumina essas três colunas, que são as colunas que estão agora como instrução. E depois, mais tarde, eu vou querer que elas virem números de verdade. Copia. Ctrl-C, copia. Editar. Copiar. Colar especial. Paste special. Tira esse... No Excel talvez seja um pouquinho diferente. No gnomérico também vai ser um pouquinho diferente. Mas todos têm esse tipo de opção. A gente já tinha visto nos vídeos de treinamento, né? Então eu vou... Não quero tudo. Não quero o texto, eu quero os números. Não quero isso, não quero isso. Não quero fórmulas, é o mais importante. Não quero objetos. Porque se eu deixar fórmulas, ele vai copiar as fórmulas. Eu não quero que seja fórmulas. Eu quero que ele copie como números. Ok. Copiou como números? Sim. Agora são números de verdade. Tá vendo? Se eu clico aqui, aparece o número correspondente ao conteúdo. Não é mais uma instrução dentro dessa variável. Agora ela contém esse número mesmo. Agora se eu tentar ordenar pela f, ele vai colocar um primeiro, zero depois. Como eu queria mesmo. Ué, onde for parar meu... Não tinha alguma coisa escrita aqui, não? Tinha, né? Era x int soma e o outro era y int soma, que era justamente a intensidade. Isso aqui eu vou chamar de... Sei lá... Não, não precisa chamar de nada. Deixa ele assim do jeito que tá. Então agora vamos iluminar tudo. Aliás, pode ser desse jeito aqui também. Eu posso iluminar... Se eu apertar aqui na... Se eu clicar na coluna, em vez de ficar clicando nas células, ele ilumina a coluna inteira. Eu posso iluminar as colunas desde A até F e pedir pra ele ordenar, mesmo indo até o infinito lá embaixo, que é muito mais do que a gente precisa. Tá vendo? Ele iluminou muito mais. Mas como aqui não tem nada, não vai interferir na nossa ordenação. É mais fácil do que ficar fazendo aquele monte de Ctrl setinha pra lá, Ctrl setinha pra cá. Às vezes você precisa iluminar exatamente o bloco que você quer pra fazer alguma operação. Mas nesse caso nosso, como só tem vazio lá pra baixo, não vai mudar nada. Então data, ordenar, pela coluna F em ordem crescente. Não, peraí, não é nem em ordem crescente, não. Em ordem decrescente. Ordenar de novo em ordem decrescente. Decrescente. Ok. Aí ele põe os zooms pra cima. Maravilha. Agora a gente só acha... Ih, mas aí ele acabou com o meu header, né? Agora, a gente acha onde de um passa pra zero. Cadê? Opa, aqui. De um passou pra zero aqui. Então todos esses zeros aqui não nos interessam. Daqui pra baixo é tudo coisa que a gente não quer. E a gente só quer os zooms porque onde tinha um aqui era justamente onde esse e esse são as colunas que nos interessam. Os outros foram valores intermediários que a gente usou como um andame pra construir nossa obra de arte aqui. Pra não construir nossa obra. Então agora a gente vai apagar os andame, certo? Desmontar o andame não precisamos mais. Aperta o shift e segura. Aperta o control e segura a setinha pra baixo. Ilumina. Opa, tá aí o meu header. Ah não, eu não quero apagar ele não. Então com o shift segurado, mas agora sem segurar o control, dá um passinho pra cima com a setinha pra cima pra desiluminar só esse aqui. E agora vamos simplesmente sumir com tudo. Botão direito. Deletar. Colocar célula pra cima? Sim. Ok. Ele colocou. É, mas agora eu quero esse daqui lá em cima, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esta célula aqui. Essa linha inteirinha. Primeiro eu vou abrir espaço pra ela lá em cima. Segurando o control, a setinha pra cima vai até o primeiro. Clica aqui, ele ilumina a linha inteira. Botão direito. Inserir uma linha. Pronto. Inserir uma linha que é aqui onde eu vou colocar aquele cara que foi pra lá embaixo, sei lá por quê. Aperta o control, segura a setinha pra baixo pra chegar até o último. Ilumina a linha inteira. Clicando em cima desse número aqui, do número da linha, ele ilumina a linha inteira. Recortar, porque agora eu não quero mais copiar e colar, eu quero recortar. Que é o control X, mas também eu posso vir aqui e cut. Cut de recortar, tá vendo? Que desaparece daqui. E agora, control setinha pra cima pra gente ir até o último. Colar, control V, colar. E ele volta o que a gente recortou lá de baixo e cola aqui em cima. Em vez de copiar e colar, tem o recortar e colar também, que esse é bem útil. Porque ele já aproveita e apaga lá de baixo. Pronto. Agora sim. Tá tudo, os nomes aparecem uma vez só. Os nomes do produto aparecem uma vez só. As intensidades aqui são as intensidades finais mesmo. As intensidades somadas dos vários IDs diferentes, que são as várias localidades diferentes que vendem o mesmo produto. E aí, finalmente, estamos prontos pra começar o problema propriamente dito. Vamos apagar isso aqui, que a gente não precisa mais disso. Porque isso aqui eram resultados parciais. Iluminou o botão direito, deletar colunas. Esse aqui também não precisa mais. Clicou na letra dele, iluminou a coluna inteira. Botão direito, deletar. Pronto. Vamos salvar, porque vai saber, né? Agora sim a gente tá pronto pra começar a trabalhar. Mas vamos dar um tempinho. Vamos tomar uma água. Vai. E aí, vamos lá.